Muito bem, hoje eu me encontro no Sindicato dos Comissários de São Paulo e vou falar com o seu presidente, o Ricardo Patá, que também preside a UGT. O vídeo da semana tem entre 10 e 12 minutos e a gente sempre enfoca o mundo do trabalho. Patá, eu quero começar tratando da sua condição de presidente da UGT, porque as centrais sindicais, acertadamente, na virada do ano, mandaram uma carta ao presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo o movimento sindical precisa conversar com o governo, com o presidente da República. Não é com o governo A, governo B ou governo C, com o governo do Brasil. Te pergunto, você considerou acertada a carta? Segundo, nós já obtivemos resposta? Franzinho, é um prazer em falar com você e com todos aqueles que estão nos vendo na telinha. E dizer, antes de responder, dizer que a UGT, ela terá o seu congresso antecipado para maio. Seria em julho, nós vamos fazer em maio. Então, é bom que já em primeira mão todos saberem que em maio nós vamos ter o Congresso Nacional da UGT. Depois eu vou te passar mais detalhes do local e a data, a princípio 30 e 31, para divulgar, porque muitos do que estão vendo são participantes da nossa querida UGT. Eu achei muito acertar, tanto é que eu assinei o documento conjunto. Eu acho, sempre que possível, as centrais sindicais puderem estar unificadas, o resultado é muito melhor. Não há dúvida que nós tivemos muitos tropeços, principalmente a partir do impeachment da Dilma. Então, aí foi quando houve um distanciamento. E digo que eu não ainda vejo uma solidez na unidade das centrais como tínhamos no passado. Está sendo construído, infelizmente, por vários motivos, de ideologia, políticos. Nós afastamos um pouco desse projeto que, a meu ver, é o mais importante. Porque a unidade é que traz uma capacidade de resolução e de diálogos que possam trazer possibilidades efetivas aos trabalhadores. Então, foi acertada. E nós, da própria UGT, já é independente do conjunto, já avisando, inclusive, as centrais. E as outras também estão tentando, individualmente, ter um contato. Porque a questão, como você abriu o programa dizendo que é do governo, se gosta ou não gosta do presidente eleito, ele foi eleito, a meu ver, democraticamente, teve votos, uma quantidade enorme de votos, e dá a ele a legitimidade de presidir e tomar decisões como estão sendo tomadas. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade e a capacidade de buscar esse diálogo, nós podemos ser, em muitas oportunidades, surpreendidos e vamos nos decepcionar com decisões que estão sendo, inclusive, anunciadas. Já falaram aí, mexer no artigo 7º da Constituição, artigo 8º, acabar com a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Então, tem uma série de medidas que estão sendo desenvolvidas e que poderão realmente nos trazer motivo de continuarmos indignados, como ficamos na reforma trabalhista do governo Temer. E nós não fomos ainda chamados, nem do ponto de vista de, conjuntamente, nem do ponto de vista individual. Eu estou tentando com alguns canais, tem até um que é um canal comum a todas as centrais, que é o Major Olímpio, que é senador, inclusive, agora. Mas, com certeza, a prioridade do governo não está vendo ainda o movimento sindical como relevante. Mas não é por isso também que nós vamos diminuir a intensidade de sugestões e de tentativas de diálogo. Ricardo Patá, o movimento sindical faz muito bem ao procurar o governo federal para tratar das coisas do interesse nacional e do interesse dos trabalhadores. Mas há questões, às vezes, que são locais e passam despercebidas do sindicalismo ou não são tocadas com a devida profundidade. Por exemplo, nós tivemos aqui em São Paulo aumento de metrô, trens e ônibus. O aumento foi simplesmente o dobro da inflação. Hoje, quando o sindicato conquista um reajuste que equipara o INPC, nós estamos falando que é vitória. Como é que você acha que precisa ser enfrentada essa questão do transporte aqui em São Paulo? É falar com a Câmara dos Vereadores? É mandar uma carta para o prefeito pedindo abertura de diálogo? É contestar esses números através de um estudo de ESE? Porque não é justo, se eu recebo 3,5%, 4% de reajuste no máximo no ano, pagar 7,5% no transporte. E oneram as pequenas empresas também. Não há dúvida que é uma situação que não se compreende. Ela é minimizada na medida que todos os trabalhadores têm o vale-transporte. Então, o vale-transporte tem um percentual máximo do salário. De uma certa maneira, por mais que tenha esse aumento, ela é diminuída do ponto de vista do valor absoluto. De qualquer maneira, o raciocínio não está correto. Porque, até dou um exemplo, nós aumentamos um pouquinho mais do que a inflação, a nossa mensalidade, por conta até de ter o equilíbrio, um sindicato tem que ter o seu gasto igual ao que se recebe. A grita foi enorme, não há compreensão. Por que vocês estão aumentando mais que a inflação? Inclusive, infelizmente, foi até no ano passado, e no ano passado conseguimos só a inflação. Esse ano já conseguimos um aumento real. Então, o teu raciocínio está correto. Eu acho que toda a estrutura sindical deve ter essa interlocução com a Câmara Municipal, deve utilizar o DS, que tem credibilidade, tentar dialogar com o próprio prefeito. E temos que combater situações como essa. Porque, quando é do nosso salário, que é uma dificuldade se conquistar, a inflação, imagina esses recursos já indo embora, com áreas como o transporte, e depois fora outras áreas. Patá, eu comecei falando de Brasília, vim para São Paulo, e agora eu queria focar uma experiência muito importante que este sindicato desenvolveu, que foi aquele mutirão do emprego. Que isso é um jornal nacional, saiu no Fantástico, é uma repercussão fabulosa. Eu queria saber que avaliação você faz daquele mutirão, daquela iniciativa, e se há uma ideia de repetir a experiência este ano igual, e se não for igual, como é que você se pretende fazer? Olha, o mutirão, na realidade, foi uma iniciativa exitosa, o que nos orgulha profundamente. E vamos fazer sim, já no mês de março, já sabe, você e os que estão nos vendo nesse momento, já estão cientes em primeira mão de que nós faremos. Em março. Em março desse ano. Vai ser dia 18 de março. Qual, teve problemas, lógico que ocorreram alguns problemas, mas o principal foi a falta de qualificação dos candidatos. Então, nós tivemos 6 mil vagas e nós preenchemos 3.500 vagas. Não conseguimos preencher todas as vagas com milhões de pessoas desempregadas, até uma incoerência. As vagas de supermercados eram mais de mil, e elas foram também preenchidas na mesma proporção, um pouco próximo da metade, por falta de conhecimento do candidato, no caso do operador de caixa, por exemplo, de conhecer o Excel, que é uma necessidade vital para poder mexer no caixa. Então, o que nós estamos fazendo? Nós faremos agora, no fim de janeiro, e eu vou convidá-lo, o Franzinho, para estar conosco, um encontro com várias empresas, 50, 60 empresas, aquelas que vieram aqui oferecer as vagas, e já vamos discutir de que maneira nós vamos instrumentalizar de forma concomitante com a qualificação. Então, nós vamos fazer a abertura das vagas, e de forma concomitante vamos estar qualificando, porque tem certas qualificações de alguns setores que em uma, duas, três, quatro horas você consegue fazer, que é o caso de conhecer o Excel. E aí eu tenho certeza que a pessoa vai se qualificar, e já vai sair empregada. Então, no mês de março, esperamos dar mais uma oportunidade importante para os cidadãos brasileiros do emprego, que é, na realidade, o patrimônio mais importante de todos nós. Ricardo Patá, eu sei que você é um homem, primeiro, muito ativo, acorda cedo, trabalha para caramba, tem uma disposição invejável, e você também é uma pessoa otimista. Então, eu queria que você deixasse, se você entender correto, uma mensagem otimista para os trabalhadores comerciários e para os brasileiros, porque, como diz o velho ditado, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há dúvida, eu sou também participante desse entendimento, e eu acho que é fundamental, um país tão extraordinário como o nosso, um povo mais importante do mundo, o povo brasileiro é fantástico, não merecemos o desrespeito que tivemos até agora, porque o desemprego nada mais é que um desrespeito à forma de tratamento, essa legislação trabalhista que tirou direitos e assim por diante. Apesar de tudo isso, eu tenho confiança no nosso país, porque eu confio no povo brasileiro. E nós precisamos, na realidade, trazer os trabalhadores para dentro do sindicato. Temos que fazer campanhas, e nós estamos fazendo. O meu mantra é todo dia sindicalizar, sindicalizar, sindicalizar. Precisamos pôr para dentro do sindicato, o povo brasileiro, para que eles tenham a consciência do papel que nós desenvolvemos. Nós ajudamos a acabar com a ditadura, acabar com a inflação, criamos a política do salário mínimo, e nós temos, na realidade, dentro desses conceitos, a busca do que é melhor para o trabalhador. E principalmente no Brasil continental. Porque, às vezes, quando foi feita a reforma, o pessoal ficou tão feliz com a reforma, trabalhistas, empresários. Essa reforma trabalhista, para algumas empresas, até multinacionais, que cumprem rigorosamente a legislação, pode não fazer tanto efeito. Mas nós temos tanto trabalho análogo à escravidão, tanta informalidade. Lá no Nordeste, infelizmente, eu acabei de chegar de lá, tem muitos hotéis de qualidade superior, que os trabalhadores ganham menos do que o salário mínimo. Então, não dá para a gente abrir mão da estrutura mais importante nesse campo, que é o sindicato. Mas nós vamos conquistar, juntos, um Brasil bom no ano 2019. Obrigado, Patá. Obrigado, Mauro Ramos, meu velho amigo, Maurinho, que está aqui nos acompanhando. Obrigado, Ariane. E até um próximo vídeo da semana. E até um próximo vídeo.